Se eu falo com as paredes, que é que tem demais? Se meus pés esquecem o chão, isso me faz capaz De esquecer um pouco sobre o seu coração É logo desse que eu não queria abrir mão Já sei, seu jeito impossível logo, logo vai lhe escutar E aí, queria tanto lhe dizer Que eu quero sempre um pouco mais E ainda penso em nós dois Juro se você voltar Eu deixo tudo pra depois E eu nunca vou me acostumar Por mais que eu tenha que te esquecer Você que me ensinou a amar, meu bem E hoje eu sei Sem você não sou ninguém Nem meu, meu bem Sem você não sou ninguém Nem meu, meu bem Se eu falo com as paredes, que é que tem demais? Se meus pés esquecem o chão, isso me faz capaz De esquecer um pouco sobre o seu coração Logo desse que eu não queria abrir mão Já sei, seu jeito impossível logo, logo vai lhe escutar E aí, queria tanto lhe dizer Que eu quero sempre um pouco mais E ainda penso em nós dois Juro se você voltar Eu deixo tudo pra depois E eu nunca vou me acostumar Por mais que eu tente te esquecer Você que me ensinou a amar, meu bem E hoje eu sei Sem você não sou ninguém Nem meu, meu bem Sem você não sou ninguém Nem meu, meu bem Que eu quero sempre um pouco mais E ainda penso em nós dois Eu juro se você voltar Eu deixo tudo pra depois E eu nunca vou me acostumar Por mais que eu tente te esquecer Por mais que eu tente te esquecer Você que me ensinou a amar, meu bem E hoje eu sei Que eu quero sempre um pouco mais E ainda penso em nós dois Eu juro se você voltar Eu deixo tudo pra depois E eu nunca vou me acostumar Por mais que eu tente te esquecer Você que me ensinou a amar, meu bem E hoje eu sei Sem você não sou ninguém Se eu falo com as paredes O que é que tem demais